Toyota Hilux sombramente preta com 179.558 km ou seja, 179.558 km ou seja, revisão de 180.000 2017 fazendo uma revisão brutal olha o que é serviço na U.S. dela olha a lista de serviço e estamos na correria santa estamos na correria santa certo? e o pessoal não brinca em serviço aqui, guerreiros olha aí na traseira o protocolo Águia na dianteira disco e pastilha já foram montados e está aqui o menino chinês fazendo a descarbonização vamos ver o seguinte vem comigo depois da vinheta para a gente conferir essa revisão aí senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 bastidores da Águia 4x4 o seu canal de caminhonete do YouTube BDA o seu canal classe A guerreiros olha o que nós temos aqui Toyota Hilux sombramente preta fazendo uma revisão brutal como vocês já conferiram na introdução do vídeo vamos lá que o que vocês querem ver é caminhonete olha que coisa chique show guerreiros estamos fazendo também a descarbonização todo esse serviço que vocês viram sendo sendo feito aqui ainda tem a descarbonização que acompanhada do da troca do filtro pressurizado guerreiros 180 mil daqui eu já estou vendo lá o colesterol lá dentro da tubagem o filtro pressurizado fica embaixo da tubagem ainda certo? lá naquela posição embaixo então para fazer uma troca protocolar desse filtro é necessário fazer a descarbonização e estamos falando os guerreiros de uma caminhonete com 180 mil quilômetros praticamente falta 442 quilômetros é isso? 442 mais 558 dá mil faz a conta aí para arredondar os 180 mil quilômetros então estamos falando de uma revisão de 180 mil km aqui no freio traseiro já foi elaborado o protocolo Águia vocês já conhecem foi desmontado lavado higienizado pintado e está aqui que beleza né guerreiros ficou tudo novo não o novo são as sapatas de freio as componentes do sistema foram higienizadas para você ter uma ideia olha a sapata velha como é que estava está até azulada olha aí até azulada fininha estava no osso disco também disco de freio e pastilhas novas na dianteira chique show não é mesmo daqui a pouco a gente vai conferir essa coletora aí guerreiros com 180 mil vocês gostam né bucha de bandeja também colocou já trocou bucha de bandeja e aqui está ele mesmo o menino chinês o menino mais chinês do mundo filho de dona Salete agarrado na orelha olha só ele está com a tubagem na mão já mas está penteado demais de fazer essa descarbonização é o menino chinês e ele começou agora faz 10 minutos que ele começou olha a sujeira aqui olha essa sujeira aqui olha aí e essa aqui é a parte mais limpa tá olha olha essa cor esse aqui digamos que vai ser a peça mais limpa que vocês vão ver nessa descarbonização o coletor ali que é o o que mais suja é esse coletor que está sendo tirado aqui vocês estão vendo aqui em tempo real coloca aqui menino chinês vamos mostrar para os guerreiros aí vixi olha aqui guerreiros olha só olha o tanto de colesterol aí impressionante né olha a grossura vocês estão vendo aí quase 5 milímetros de grossura aqui na parte da esquerda do vídeo aí nesse ponto aqui aqui ó aqui nesse ponto aqui olha lá dá para tirar com uma com uma enxada aí de dentro olha dentro aqui guerreiros do BDA é muita carbonização né é muita sujeira nisso então vocês vão acompanhar em tempo real como o coletor sai da caminhonete ele sai dessa maneira aqui ó agora ele vai passar pela descarbonização e aí a gente mostra o antes e o depois vocês vão ter aquela aquele o protocolo lá que vocês vão ver e vão falar assim rapaz é diferenciado é diferenciado deixa eu pegar uma chave de fenda aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó olha o olha o colesterol olha o quanto que a chave de fenda entra ó ó aí guerreiros isso aqui dá problema de consumo elevado problema de turbina prejudica o motor faz tudo tem que tirar fora fazer descarbonização vocês vão acompanhar assim que tiver pronta essa peça aí até os parafusos aqui ó estão nessa vasilha aqui olha como é que os parafusos saem eles também serão higienizados será montado também dentro do protocolo águia guerreiros menino chinês está aqui uff vocês estão escutando vocês estão escutando quem está tirando como é que é a Messia menino chinês filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo aí ó o Messia aí ó tá vendo esse é o Messia muito bem guerreiros então aqui a gente vai fazer vocês conhecem o protocolo olha o pediço como é que sai do veículo será lavado para voltar para o carro certo aí eu estou olhando aqui vai trocar o óleo do câmbio automático filtro texturizado turbina pastilha vai fazer revisão brutal guerreiros revisão brutal beleza então vamos acompanhar aí isso aqui guerreiros tem um inscrito nosso do Rio Grande do Sul ele é militar me fugiu o nome dele aqui agora e ele trouxe o filho dele aqui e o filho dele vão trazer a caminheta de revisão ó tá aí fazendo revisão fruto do canal BDA guerreiros então nós já temos dois vídeos para o o sábados do ano que vem o primeiro vídeo de sabadão de 2022 não sei que dia calculei guerreiros após o dia 17 de janeiro tá após o dia 17 então deve ser lá para o dia 20 por aí de janeiro vai ter um vídeo de uma Hilux prata de Minas Gerais e no sábado seguinte o dessa Hilux preta aqui beleza dois vídeos de sabadão já de inscrito para o sabadão que vem já para o ano que vem já beleza é isso aí já que é um vídeo de sabadão o vídeo de sabadão tem que ser surtidão olha o que nós temos aqui Amarok de inscrito e essa tem até adesivo olha aí olha só guerreiros chique show Amarok fazendo a troca de óleo guerreiros fazendo a troca de óleo troca de amortecedores essa marca que vocês sabem que eu não recomendo não estou dizendo que é ruim estou dizendo que eu não recomendo vamos colocar os caiaba lá caiaba vamos colocar quatro amortecedores óleo filtro revisão de viagem mais mais óleo de câmbio dá uma geral guerreiro preparar ela para fazer uma viagem de final de ano do nosso ilustrício Diogão fez até um motor conosco aqui vocês lembram que ela fez um motor olha esse card no canto da tela fez um motor com a gente agora fazendo a revisão de férias revisão de final de ano quatro amortecedores o amortecedor está fraco esse amortecedor aí já está fraco tudo sem ação esse traseiro aqui se eu não me engano acho que é original vou tirar ele fora vamos ver eu falei olha nessa quilometragem que você está aí agora qual que é a quilometragem Netão não anotaram a quilometragem dela mas eu informo a quilometragem antes do vídeo acabar tá bom o ideal eu falei cara quatro amortecedores que é um amortecedor de caminhonete tem vida útil e geralmente amortecedor de caminhonete a vida útil é 80 mil quilômetros 80 mil ele está ele está trabalhando tranquilo a partir disso começa a perder comportamento dinâmico então vamos fazer a troca dos amortecedores aqui nesse vídeo de sabadão surtidão vai ser o segundo vídeo do ano já junto com a Hilux incrivelmente preta não sombramente preta é isso aí e a Amarok é surfista prateado o apresentador MIG olha aí guerreiros como baixou o nome do seu canal MIG do BDA ou apresentador MIG ou canal do MIG qual que você quer canal do MIG espetacular de todos eita o canal do MIG mais espetacular de todos guerreiros vamos falar a verdade esse menino chinês hoje está de freche vocês acreditam que ele já colocou a tubagem no lugar olha aí você está vendo o contraste entre a tubagem que foi descarbonizada feita a limpeza com o restante do motor aqui que não foi limpo aliás que não é limpo nesse serviço até porque não pode bater água aqui que tem o subico tem tudo mas enfim olha a diferença aqui o contraste entre aqui aonde a dimissão que é feita a descarbonização olha a limpeza das peças rapaz está na correria santa estamos na última semana olha que está mexendo na minha perna aqui olha aí estamos na última semana de 2022 de trabalho estamos nos últimos dias a gente quer parar amanhã e o menino chinês com o modo de flash mesmo protocolar limpeza do alojamento do filtro colocou ali pode colocar aí Messias trocando o fluido do radiador está vendo guerreiros olha aí guerreiros coloca quatro desse aí completo resto com água viu olha aqui o apresentador mig olha só rapaz nota 10 aqui na traseira já colocaram também a campana do lugar já colocou a campana e aqui na Amarok dá uma olhada só amortecedor caiaba rapaz eu falei para o Diogo ele falou para o dono eu falei você vai sentir a diferença desse caminhonete vai dar uma diferença olha aí guerreiros amortecedor caiaba do lugar os dianteiros os traseiros eu falei com ele ele falou realmente que eram originais ainda guerreiros originais agora está os caiaba e os quatro caiaba esse vai dar diferença isso que eu gosto aqui made in Japan Netão mas Amarok é da Alemanha mas a Pérsia é japonesa a Pérsia é japonesa Amarok de inscrito Hilux de inscrito outra Hilux de inscrito de Minas Gerais fazendo a Baba de Águia olha lá o milionário na Baba de Águia que beleza então é isso guerreiros estamos aqui na reta final de fechamento do ano olha lá o aditivo novo colocando a água o aditivo o que eu sempre falo para vocês gente água óleo aditivo filtro tem que trocar enquanto está limpo você não espera essa água ficar barreta para trocar não que você já estragou o seu sistema de arrefecimento não espera filtro entupir não que você pode prejudicar o componente o qual ele está filtrando o lubrificante beleza menino chinês ele está passando esse é o menino chinês o menino mais chinês do mundo então é isso guerreiros o menino mais chinês do mundo o menino mais chinês do mundo quem é o menino mais chinês do mundo guerreiros aqui ele mesmo mig mig e o filho e o filho de dona salete já tirou óleo do câmbio china vai tirar ainda quando você foi vai tirar amanhã esse óleo que de onde que era da atração é do o leque tá bom e esse óleo preto aqui queimado aqui olha ele como é o menino mais chinês do mundo já volto aí aqui guerreiros ó eu quero mostrar essa tampa aqui do diferencial ó a maroc o diferencial dele não tem dreno guerreiros não tem dreno você tem que tirar tampa do diferencial pra trocar o óleo tá vendo vamos fazer uma troca total aqui ó e aí vamos fazer o que aqui ó o flashneck já pegou a escovinha de aço ali ó vamos lixar aqui ó lixar bem lixadinho pra colocar a tampa nova aqui beleza então é isso aí guerreiros olha aí os restos mortais aqui da revisão aqui ó óleo do motor óleo repsol pro câmbio bardal GA na transição bardal pro tanque bardal B12 pro motor chique show hein olha lá guerreiros olha o protocolo águia aí guerreiros ó escovinha de aço flashneck vai passar aqui na aqui na borda aqui ó nessa borda aqui ó show de bola né show de bola show de bola show de bola vedeado olha lá ocrão vem pra cá vem olha lá ae 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 Se inscreva no canal E aí, guerreiros Esse aí é o protocolo águia Vocês estão vendo? Olha aqui Limpou, tirou todo aquele vestido Daquele silicone antigo aí Vai passar um pano agora aqui Vai deixar limpinho E aí a gente faz a troca Beleza? Cola a tampa aí E chique show Cadê a tampa? A tampa estava aqui Eu vi essa tampa agora Deixa eu ver se A tampa estava por aqui Olha a limpeza que eu falei para vocês Sendo executada aí Vai limpar ali Limpa ali Tudo, põe a mão Aí lá, tá vendo? Limpeza E olha a tampa aqui Que é isso, hein, guerreiros? Olha a tampa Chique show, né? É isso aí E vou resumir com duas palavras Parabéns Então é isso, guerreiros Aqui na Hilux Sombramente preto Vamos ver a remoção Do óleo do câmbio Olha só Jesus, olha aí Será que é original esse óleo, gente? Bom Guerreiros, eu não sei se o óleo é original Mas olha a cor Que ele sai Certo? E aí Vamos tirar o cárter Vamos ver Examinhar esses imãs Como estão Mas eu acabei de trocar Já do 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 Na caminhete ali Fui dar com o cliente Ele já falou Rapaz É, a diferença é muito grande Nesse óleo Fala aí, guerreirinho O que é isso? É uma peça velha, eu acho Não parece? É, parece uma peça velha Guerreiros, então é isso Drenagem do óleo do câmbio Quando drenar esse óleo do câmbio aqui A gente tira o cárter fora Para trocar o filtro E aí a gente examina os imãs do câmbio Beleza, guerreiros? Vamos deixar sair até um fiozinho de azeite Suspensão já está no lugar Buchas trocadas Lavou-se a bandeja Está vendo? Lava a bandeja Para voltar ela para o carro Aqui, o nosso padrão de oficina Qual que é? A peça que a gente revisa É lavada Trocou o semi-eixo Semi-eixo que estava com muita folga Semi-eixo velho ali no chão No chão Semi-eixo novo aqui no lugar Então, guerreiros, está aí Guerreiro Beleza O chão nem mostra esse detalhe Vamos deixar quieto Então, guerreiros, está aí Fazendo revisão brutal na Hilux Preta Guerreiros, não vai dar para a gente fazer um antes e depois do tanque Porque já está lavado Olha aí Ele, olha aí O apresentador, migue Mas olha a limpeza que a gente deixa o tanque Olha lá dentro Olha aí Que beleza, hein Olha lá dentro Está vendo Olha o copo aqui Esse copo estava sujo aqui dentro Lavou-se tudo Está vendo Lava lá dentro Está aqui O tanque da Hilux Preta Lavado aqui Beleza Tirou fora Lavou Vamos descartar o óleo diesel Vamos colocar um novo aí Beleza E aí está o apresentador migue aí Agarrado na orelha Guerreiros, aqui na Águia Automecânica nós temos um lema Todos somos um Um por todos, todos por um No melhor estilo Os três mosqueteiros Está aqui o óleo do câmbio que a gente utiliza Esse Repsol aqui 100% sintético Certo Está aqui a diálise sendo feita Pelo Flash Neg Por isso que todos somos um, guerreiros Cada um faz uma parte do serviço da revisão E olha ali o óleo do câmbio que está saindo Aqui na diálise Olha só Olha a cor, gente Olha isso aí E olha a quantidade Você estava dentro do câmbio, guerreiros Eu vou mandar para o dono da caminhonete E olha o óleo novinho que entra Ele entra desse jeitinho aqui Vermelhinho Aí depois de 50 mil quilômetros Fica aquele petróleo ali Estava sujo o Vasnegue ali O imã Bastante sujo, né? Colocou, guerreiros, filtro novo Imã Lavou Fez aquela higienização Infelizmente aqui, guerreiros Estou na correria santa Estamos na última semana do ano Nos últimos dias E aí tinha cliente para atender Tinha um inscrito de Minas Gerais Que estava aí Para despedir Fazer a entrega técnica Enfim Mas agora aqui já estamos Nessa reta final Dessa caminhonete Beleza, guerreiros? É isso aí, ó Sendo feita a diálise do câmbio Guerreiros Último dia de expediente do ano Olha como está fazendo a oficina Charmosa está aqui, ó Estou andando com a Charmosa Vocês estão vendo? Estou andando com a Charmosa Está esperando chegar A embreagem dela E aí eu estou andando com ela Para me ver tudinho Já acertou A parte de... A Charmosa é essa azul aqui, tá? Para quem não sabe Essa azulzinha aqui Fiz uma revitalização Uma revisão brutal Aí tem essas caminhonetes Tudo na fila aqui, ó E é o último dia do ano Como é que faz? E estamos aqui, ó A Hilux incrivelmente preta Que também veio pelo canal Olha dentro da oficina aqui Estamos fazendo aquela geralzona No piso Lavando o piso aqui, ó Para pintar Então ano que vem Vocês vão reconhecer os vídeos Do ano novo Com o piso novo, beleza? E para encerrar Essa caminhonete aqui Olha que style Olha aí, guerreiros Revisão brutal Limpeza do tanque Troca do óleo do câmbio automático Olha o cárter aí, ó O cárter é pintado Feito com protocolo águia Olha o filtro Junta nova Graxa azul Burja de bandeja Semi-eixo Olha aí Semi-eixo, guerreiros Semi-eixo novo Então é isso aí, guerreiros Estamos aqui, ó Nessa Hilux Revisão brutal Troca de óleo de câmbio Vamos encerrar Feito de aço Foi lavado Vamos encerrar Escutando a melodia Deixa eu ver se tem alguém aqui Que pode dar partida Para nós Deixa eu ver aqui Alguém, guerreiros Vamos ver alguém aqui Menininho Guerreiros, vamos lá então Vocês viram ali conversando com o menino chinês Aí é segredo industrial Vocês não podem ouvir nessa conversa Vamos agora ouvir a melodia A melodia vocês podem ouvir Beleza? Então vamos Vai lá menino chinês Beleza? Beleza? É muita melodia Show de bola, né guerreiros? Show de bola, né? Então isso é Hilux preta Junto com aquela maroca Também de inscrito Então nada melhor Do que o segundo vídeo De sabadão De 2022 Duas caminhonetes Vindas pelo canal As duas Ambas de inscritos Obviamente A primeira Sábado passado Esse vídeo aqui Vocês viram Foi a caminhonete do Jean De Minas Gerais Seusão brutal, guerreiros Beleza? Então é isso aí Vamos começar agora Aquilo que vocês esperam A virada do ano Pergunte ao mecânico Quando é tão Para a nossa alegria Então é isso Senhores e senhoras Guerreiros e guerreiros Do BDA Segundo sabadão do ano Eu falei Eu vou gravar com o chapéu Do meu amigo Já diz o Chaves Porque afinal de contas Faz tempo que eu gravava Com o chapéu dele, né? Eu fui olhar Falei aqui Porque eu ia gravar hoje Falei que eu ia gravar hoje Falei que eu ia gravar hoje Falei que eu ia fazer o jadilho no Chaves Segundo o BDA do ano Vamos começar Segundo o pergunte ao mecânico do ano Vamos gravar com o jadilho no Chaves Vocês acompanharam o vídeo O serviço Estrela do vídeo Hilux 17 preta De filho de um inscrito tosse Vídeo também gravado ano passado E aí Eu coloquei esse ano aqui Que eu prometi que eu colocaria Então as próximas Os próximos vídeos de sabadão O próximo W1987 E em seguida Vieira E na sequência Um vídeo com duas caminhões de inscrito É isso aí Hilux, né? Tinha que ser Hilux 17 aqui, mano Então já está tudo Esses vídeos estão gravados já Beleza? Então nos próximos três sábados Já temos os caminhões de inscritos Para a gente colocar no ar Amanhã O grande dia chegou Se tudo correr bem Tem 95% de chance Do vídeo da Charmosa Eu acho amanhã Eu vou editar Tanto os vídeos de sábado Quanto esse vídeo da Charmosa Nesse final de semana Quinta, sexta e sábado Para sábado de manhã Está o vídeo das perguntas E domingo de manhã Domingo não está aqui, né? Domingo tem vídeo! Domingo de manhã A gente tem o vídeo da Charmosa Para o Braga assistir Ver que... Ó, gente É... Demorou um pouco Além do combinado Mas eu... Tem vários mimos Da caminhonete Para compensar Esse atraso Entendeu? Então é... Vai dar tudo certo aqui Beleza, Braga? Se antes desse vídeo A caminhonete do Sul Está na reta final Estou olhando ela daqui Está ali no elevador Confere item por item Que foi feito Checklist de entrega Vai ser lavada amanhã Então Tudo indica Que semana que vem A gente entrega A caminhonete do Braga Certo? Quando eu entregar A caminhonete dele Aí eu vou gravar um vídeo Com ele E o vídeo da participação dele Vai no próximo sábado Chique show! Então o vídeo dela Vai ser do serviço Combinado? Então se Deus quiser Amanhã de manhã Na hora protocolar de sempre Nove horas de Brasília Mais um domingo Mais um vídeo Domingão Com caminhonete de escrito Aí Guilherme Como eu falei Para a gente fazer Essas revisões brutais Não tem jeito Vim quatro caminhonetes Ao mesmo tempo Não tem jeito Vamos vir Uma Iceberg É a próxima a ser terminada Esse Iceberg Revisões Como do Vieira Do W97 Do Jean Como essa preta Agora o que? Pode vir tranquilo Revisões Revisões brutais Ok Revitalização geral Como eu fiz Nessas outras Vamos ter que agendar E você manda para cá Sem e-mails Não que eu vou Não quero um prazo de entrega Mas eu vou precisar De no mínimo 90 dias No mínimo 90 Beleza? Mínimo 90 dias Chique show Chique show Então amanhã Charmosa do ar Se Deus quiser Vamos começar então Ah mais um aviso Os vídeos Dessa semana vocês viram Semana passada E essa teve vídeo Todo dia Então eu acredito Então eu acredito que A partir da semana que vem Agora ela começa Segunda, quarta e sexta Beleza? Live na terça-feira E os vídeos do canal Na segunda, quarta e sexta Show? Que eu estou até sem vídeo Na correria Até pegar o ritmo de trabalho Passou vários serviços batidos Eu não gravei Mas não tem problema Segunda, quarta e sexta Volta ao ritmo normal Chique show Guerreiro Se eu não me engano Olha, se eu não me engano Eu estou fechando com o pessoal Aí Na terça-feira Dia 8 de fevereiro Terça-feira dia 8 A live vai ser aqui na oficina Com o pessoal Dando palestra de câmbio automático É isso aí Terça-feira Dia 8 de fevereiro Vai ter a live A partir daqui da oficina Com uma transmissão ao vivo De palestra de câmbio automático Vai ser feita aqui Vai vir vários Vários mercados de outras oficinas Pra ouvir a palestra E a gente vai fazer um treinamento aqui E se der certo Eu vou transmitir ao vivo A partir daqui Beleza? Show, né? Então Fica de olho no canal aí Que eu vou avisando Quando chegar perto do dia Chique show, Guerreiro Então é isso aí Vamos começar Agora vamos começar O Baki Boa noite Boa noite, Netão O que me diz Da Railux japonesa Até o ano 96 Estou querendo comprar uma Sobre as peças É fácil de encontrar? Baki Motor câmbio É praticamente o mesmo De 92 Quando foi lançado Até 2001 Quando essa O modelo garboso Saiu de linha O trem de força É praticamente o mesmo O diferencial mudou De 99 diante Passou a Sedan Era aí sim De 96 e diante Já é Bandeja A sua deve ser Essa que você está olhando É 95 e 96, né? Porque as primeiras Hilux Tem molejo na dianteira Como uma bandeirante A gente chama Bandeirante de gravata 96 e diante É a bandeja Sistema de bandeja O que é difícil Nessa caminhonete Que se for molejo Dianteira É aquele braço Da direção Não tem um chifre de carneira Ali Um braço curvo Pois então Aquele braço Não é muito barato Não Vai dar problema Agora 30 anos de uso E vai estar na fase De uns 3 mil reais Não é caro Porque durou 30 anos Então Tem que pedir certinho antes O amortecedor dela é diferente O traseiro é igual O dianteiro é diferente Partilho é igual Com o disco é diferente Pinça é diferente Rota é diferente Do outro modelo, certo? Car de direção é diferente Então assim Ela tem uma exclusividade dela Não é fácil Não é difícil Mas também não diria que é fácil A 96 diante Com suspensão de bandeja É bem mais fácil Beleza, Barco? Mas questão de qualidade Ambas são excelentes A 96 diante ganha no conforto E a Até 95 Que é a famosa japonesa Ganha na robustez Carlos Eduardo Beleza, Netão? Comprei um Hilux SRV 2022 Em vez com as artes Que prende o escapamento Aos coxinhas oxidadas Reclamei na Toyota E falaram que era característica do produto Detalhe Tem uma Hilux 2012 E não apresenta sinal de oxidação Vi outra caminhada concessionária Zero quilômetro E também já apresenta sinal de oxidação Será que é um deslize da Toyota? Carlos Eduardo Para mim afirmar que é um deslize da Toyota Eu vou dizer para você Que eu tinha que analisar o carro Mas que é um deslize da concessionária Sem dúvida alguma E aí você já pensou Você falar com o cliente Que o carro dele está oxidando Esse carácter do produto A pessoa que te falou isso Ela mediu A palavra que ela disse Ela mediu o que ela disse Ela não mediu Ela não fez conta alguma Ela falou um absurdo Ela falou Ela te vendia porcaria de carro Que enferruja Sem sair da loja Não pode O que o Vai Vai prejudicar O carro da camionete Claro que não Que é um suporte de escapamento Mas Se o suporte de escapamento está assim E as outras coisas Será que estão boas? Será que tem qualidade As outras coisas? O que o pessoal tinha que fazer? Tinha que tirar Pelo menos uma foto Mandar para a Toyota Perguntar se estava normal Ver se tinha algum protocolo Algum produto Para neutralizar o ferrugem Ou trocar peça Enfim Certo? A sua cidade É cidade litorânea Ou é cidade Longe do mar? Porque o grande problema Aqui é a torta É o atendimento E a pessoa O cara Ele nem mediu O que ele falou Característica do produto Gente É uma característica Do produto Enferrujar Gente Ferrugem Enferrugem É podridão Ele estava Ela falou É uma característica Do produto Apodrecer Que absurdo E você dizendo aqui Que você viu Uma zero Com o mesmo problema Talvez seja Uma série Uma linha Um lote De suportes Que vieram Sem a devida Galvanização Pode ter acontecido E a consigna Tem que Tem que registrar Isso e mandar Fazer um RTC E mandar Tá acontecendo isso Tá normal Tem que fazer alguma coisa Como é que tá aí Entendeu? É assim que eu fazia Na minha época De Toyota Que a gente fazia E não Essa desculpa Esfarra Gente Isso é papo furado Isso é papo furado Pelo amor de Deus Claudio Pereira Da Silva Filho Estou à procura De uma garbosa Que esteja impecável Parabéns pelo gosto E eu vou dizer pra você Que eu também estou A procura De uma garbosa impecável Se você achar uma Vê se não tem duas Inclusive Se você achar uma Pode deixar dez Que a gente vende As dez Guerreiros Eu sei que o Claudio Tá falando aqui Gente Eu já falei várias vezes Repito Aqui na minha região Eu não aconselho Comprar caminhonete Porque a não ser Que você acha Uma mosca branca De olho azul De mini saia Como foi aquela SW4 Cinza Desse vídeo aqui Aquela SW4 Cinza Com quarenta mil quilômetros Tirando raríssimas exceções Aqui não é um bom lugar Pra comprar caminhonete Vocês viram o uso brutal Das caminhonetes aqui Claudio tá procurando Como eu já falei várias vezes Só foi eu falar Quem ocupou canal sabe No dia que eu falei Que essas caminhonetes Tavam pegando valor Elas fizeram assim Puf Tá com valor lá em cima Já tá um negócio Já virou preço médio De caminhonete normal De caminhonete normal Nem boa e nem ruim Normal Caminhonete normal Sessenta e cinco mil Já é preço médio Sessenta e cinco mil Preço médio Caminhonete de excelência Já é mais de cem mil Já tem anúncio De cento e vinte mil Cento e cinquenta mil Cento e vinte e cento e cinquenta Eu falei Mais de cem mil anúncio Ou seja Quem tem Só que a voz aguarda E quem pretende comprar Aí você tem duas escolhas Ou você compra uma Paga seus trinta e quarenta E gasta esse valor de cima Para ficar impecável Ou você comprou impecável E paga mais de cem Depende do que você quer O que eu sempre digo Compre caminhonete estruturada Certo? Sempre estudar De vinte caminhonetes batidas Eu vou fazer um guia de compra Nesse guia de compra Eu vou dar altas dicas Desse modelo garboso Só que as dicas para elas Servem para qualquer modelo De caminhonete Inclusive eu diria Para qualquer carro O que eu vou falar Vou usar um modelo garboso Devido a alta demanda Das pessoas me perguntando A respeito É... É... O dado ao qual você está Se cercando Para fazer uma compra Correta Uma compra segura certa Agora que a garantia Não é Quem tem que dar garantia Em qualquer coisa É o vendedor Que está te vendendo o carro Guerreiros Falando em vendedor Que vende o carro Se eu te contar O que aconteceu essa semana Que você não acredita Chegou uma caminhonete Que eu não vou falar Nem qual é o caminhonete Que é E revisão É... Revisão pré-compra E aí o cara chegou Olhou Estou olhando a caminhonete Para ele Não, se eu comprar Eu vi seus vídeos Na internet Eu vou comprar ela Eu trago aqui Para você fazer revisão Tá bom Estou olhando Nem cobrei aquele preço Ainda bem Que eu não cobrei Aquele de 400 reais Lembra que eu falei Que ia cobrar Ela estava olhando a caminhonete Que eu já ia dispensar Ela que eu achei ela Meio ruim E aí eu olhei A luz da injeção Não estava acesa A luz da injeção Se você liga a chave Tem que acender A luz da injeção Não está acesa Aqui Aí a gente foi E na curiosidade Tirou o painel Para ver Apagaram Um pedaço de fit isolante Eu falei Esse carro está com Defeito de injeção A luz está acesa Apagaram o fit isolante Rapaz Sabe o que aconteceu Ele saiu daqui Voltou na garagem Para levar o carro O garagem falou Não Esse carro estava à mão Sei que estragou Pode arrumar Para entregar Ele voltou aqui O que vocês acham Que eu fiz para arrumar Fala aí nos comentários O que vocês acham Que eu fiz Para resolver isso A bíblia fala Lá no livro Que as artes Não queira ser Em todos os movimentos Justos Senão você acaba Se prejudicando Fala para mim aí O que vocês acham Que eu fiz Que eu termino Contando esse Caos de oficina Ou eu gravo Um vídeo exclusivo De se eu estava Aqui hoje de manhã E ele falou Para gravar vídeos Com causos de oficina Que ele gosta E eu termino esse vídeo Ou numa live Ou quem sabe Num vídeo Num vídeo de quinta Talvez eu grave O final dessa história Num vídeo de quinta Eu falei Na quinta-feira Não tem vídeo Talvez eu possa gravar Um vídeo Caos de oficina Rapidão Vira o celular aqui Sem edição Sem nada Contando a história E já põe no ar Sem edição Sem nada Vai ser um vídeo Caos de oficina Se papá conta Você fica sabendo Um vídeo Com menos de 10 minutos Conta aí O que você acha Como é que foi resolvido Essa situação Gravação interrompida Ligação recebida Portanto Escreve aí Nos comentários Como é que você acha Que eu resolvi isso aí O que você acha Que eu fiz Vamos ver Eu vou contar Eu vou falar O carro Não vou falar nada Nada, nada Porque Vão ver se vocês vão aceitar Ou não O que eu fiz Quem você acha Que eu fiz E eu quero saber Se vocês vão depois Falar se é correto Ou não Fala nos comentários Beleza Tá vendo gente O tanto de rabo de foguete Que você entra Esse mundo automotivo Aqui ó Tá É difícil Eu sei de uma BNB Eu dou uma minha vida Aqui na cidade Que quebrou o pistão Tá com o pistão Quebrado 90 microlombs E aí vai ser feito Uma minha sola nela E vai ser vendida Essa BMW Agora imagina a pessoa Que tem o sonho De comprar uma BMW E compra essa Cristiano Alves Netão Eu tenho uma caminhete Dessas Mesmo ano Mas ela tem Um defeito crônico Colocaram o filtro de ar Em cima da caixa de roda E todas as vezes Que eu vou tocar o filtro Está cheio de areia Dentro do suporte Já conversei Com outros donos E todos se queixam Do mesmo problema Será que tem alguma coisa Que possa ser feita Para resolver isso Forte abraço Cristiano Cara É um defeito crônico Né É um defeito crônico É o mesmo Cristiano aqui Na outra Cláudio Pereira É um defeito crônico Dessa vinte O bicho novo aí Rapaz Eu ainda não fiz aqui Certo Eu ainda não fiz Mas eu já vi Que eu estou se fazendo De tampar a entrada do ar E corta lateralmente ali Ela tem um Um lugar ali Que dá para fazer um corte Com a lâmina quente E corta lateralmente E tampa essa entrada Embaixo da caixa de roda Vocês viram aí Um nos stories Nos shorts Eu coloquei no shorts Já? Já né Coloquei no shorts Com a W4 Que comeu terra Pois então Essa W4 Está A captação do filtro de ar Também embaixo do paralama E só que o cliente Andou sem A capa Daquela capa preta Embaixo Encheu de terra Dentro do filtro E fundiu o motor Mas novamente Bateu o bielo de novo Eu liguei o pessoal do Toroto Troquei uma ideia com eles Sobre os defeitos da caminhonete Defeito não tem Segundo eles E o cara me fez pergunta Tem terra no motor? Vale que tem bastante Ó Já começa aí Negligencia da manutenção Terra Tudo Eu estou falando Para os clientes aqui Olha só Eu estou aconselhando Dos clientes a trocar Com 7, 8 mil O óleo do motor Dessa modelo tubarão E eles estão achando Não Tem que ser com 10 Sempre foi 10 Hoje mesmo Agora aqui A gente estava falando Com o cliente sobre isso Eu coloquei para 7 mil Que é dele de rali E falou Não Mas trocava com 10 Já está com 9 Eu falei Rapaz De qualquer maneira Já está com 9 Se eu tivesse trocado com 10 Você ia vir aqui com 12 Então vamos trocar Está na hora de trocar Aí segunda vez Ele traz ela aí Foi lavar e traz ela aí Beleza? Então Tem essa Hilux Em breve aí Vai ter que trocar o motor Já vamos ver A lista da gobiela Vila-dequim Enfim Não presta Não presta Não adianta Que ele ia mexer não Então Vai ser trocado o motor Então logo em breve Ele dá para a troca de motor Igual aquela Hilux Infelizmente Mesmo Mesmo a característica De ser feita E nessa ela dos vezes Aí Procura vídeo E tem que vir na internet Que eu estou fazendo isso Eu não fiz Não recomendo Não sei se funciona Beleza Cristiano Mas as caminhoneses Estão com essa captação de ar Em cima do pneu dianteiro É meio absurdo Né? Ézio Emerenciano Netão Na sua expedição Fez a posição de óleo Na Garbosa? Ézio Não Você acredita que não fiz Cara Graças a Deus A Garbosa foi Voltou Não baixou Uma gota de óleo Ainda não tive tempo De fazer a revisão Pós compra Pós expedição dela Né? O óleo está chegando A 7 mil quilômetros Ali Mas se tem bardal B12 Vai embora Porque eu troco com 5 Não se esqueçam disso Troco com 5 não Troco com 3 Então já está mais com o dobro E aí Por que eu não fiz E também não lavei ela Eu vou fazer a expedição Vou fazer o vídeo da expedição Como amanhã O vídeo de domingo É o vídeo que eu estou Querendo colocar A Charmosa No vídeo Se der tempo De gravar o da Garbosa Vai ser no outro domingo Beleza? E vai ser o vídeo De revisão Pós viagem Mas não Eu já olhei ali O óleo está no nível Beleza Ézio Não baixou nada Nada, nada Fernando Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Tô 2T ainda Essa hashtag é poderosa demais Netão 2T Então para o mundo Tudo bem Netão? Hoje não tenho dúvidas Mas somente agradecer Por este canal E seus vídeos Quero também deixar Votos de prosperidade E crescimento Que sua piscina Venha a crescer E quem sabe Pelo menos um dia Uma águia em cada estado Um dia Quero levar Minha cidade Pitbull Incrivelmente Preta Para fazer um serviço Completo Nos padrões Do protocolo águia Fica com Deus Tudo de bom Aqui é o Fernando Falando do Espírito Santo Amém Fernando Pessoal É Muita gratidão E muita responsabilidade Quando um inscrito Fala isso para a gente Eu me lembro Sempre do Tio Ben O Peter Park Com grandes poderes E grandes responsabilidades O nosso canal Está entre aspas Dando grande poder Para a nossa oficina E isso está aumentando Muito a nossa responsabilidade A nossa Compromisso Com a qualidade Ainda maior E cara Obrigado Recebo como profecia Essa palavra Que você deu Uma águia em cada estado Se Deus quiser Se for da vontade dele O futuro de Deus pertence Ele que sabe O que é melhor Para mim Para minha família Para a empresa Para cada membro Dessa equipe Como eu sempre falo Para eles Nós somos uma família É a família H4x4 Estamos aí Nos aceitando Tendo paciência Compreendendo E procurando melhorar E isso Esse modelo de negócio Quem sabe Um dia eu posso levar Para o Brasil O varonil Afora Fernando Cara Muito obrigado E seja bem-vindo Será um prazer Te receber aqui Show de bola Gilberto Netão Netão com dois T Parabéns Quanto Quanto Uma embreagem Toyota Pode aguentar Em uso de rodovias Na cidade Boa noite Guerreiros E tudo de banco Gilberto Em média 300 mil quilômetros Exatamente Em média 300 mil Eu da Garbosa Troquei com 300 mil quilômetros E ainda tinha uma carne Nela ainda Para gastar Mas A mediona Aqui de caminhonetes Que usa rodovia 300 400 mil Eu sei de caminhonete Com 600 mil Que não trocou Certo Então Essas embreagens Original É Pode Que anda muito Meu amigo Anda muito Nesse caso Aí Você viu Com 100 mil De uso De trabalho 110 114 mil Pitbull Portanto Tirando Raríssimas exceções Como essa Tem um vídeo No canal De outro Caminhonete Uma de 2017 Que trocou Só que Aquela era Chipada Esse vídeo Aqui Se eu não me engano Essa caminhonete Desse vídeo Aqui Que trocou Com 90 mil Menos de 100 Não foi Então Depois que você Tirar a característica Do carro Acabou Falando Do SW4 Como aconteceu Dois Defeitos Com as mesmas Características No motor Que eu liguei na tua rota Para trocar ideia Eu falei Cara O que está acontecendo Está assim Fiquei 38 minutos Conversando Com o encarregado De serviço E o que acontece Ele falou Cara Hoje em dia O cliente nunca Nunca fala tudo Não é que ele mente Ele omite Ele não fala Se foi chipada Se tirado o chip Se foi mapeada Se fez isso Se fez aquilo Coloca o olho ruim Não coloca o olho certo Coloca o olho inferior Então coloca o olho 15, 40 Dessas caminhonetes Gente Não põe Vai fundir o motor mesmo É 5,30 É um olho fino Não tem dó De troca de óleo E o olho Pro ser fino Ele vai baixar Mais fácil que um 40 Aí bota o 40 É botei o 5,40 Parou de baixar Usava o 5,30 E baixava Parabéns Você acabou De matar o seu motor Porque aqueles dutos Aqueles dutos De De lubrificação Do bloco Pode ter problema Porque ele é feito Para usar o 5,30 E está passando o 5,40 Entendeu Não tem jeito Não tem jeito Gente É cada um No seu quadrado Não tem condições Imagina você Deixa eu pensar No exemplo Aqui Bem legal Bem fácil De entender Deixa eu pensar Aqui Você já tomou Você já tomou Caldo de cana Todos tomam caldo de cana Na vida Não já? Pega um caldo de cana E Pega um canudão Assim ó E chupa o canudão Não vem rapidão? Agora pega o mesmo Caldo de cana E chupa com um caninho Mais ou menos isso O que vai acontecer? Você vai Vai engrossar o óleo Vai tipo Entre aspas Diminuir a capacidade De Lubrificação do óleo De De fluidez Vai diminuir A fluidez do óleo Ele não vai ter a capacidade De passar por um determinado Canal de lubrificação Que tem no bloco ali Um abronzinamento Uma folga Porque todo sistema móvel Tem folga Essa folga Chama-se folga do óleo Milimétrica Mas tem que ter Se o óleo não passa Porque o óleo É físico Ele tem que passar Né? Se não Como é que o óleo passa? Se ficar assim O óleo não entra aqui Então tem que ter aquela folga O óleo preenche Aquela folga E lubrifica E não deixa As superfícies metálicas Encostarem uma na outra Se você Se aquele Projeta pra 5,30 E você põe um 15,40 Meu amigo Como sempre Eu me explico Não vai estragar na mão Dessa pessoa Que fez isso Vai estragar na mão Do segundo dono Terceiro Lá na frente Um motor pra andar Um milhão de quilômetros Vai durar Cem mil Duzentos, trezentos Essa W4 aqui Tá com duzentos e poucos mil Entendeu? Gustavo Silvino Bom dia! Guerreiros do BDA Esta é uma das melhores Oficina do centro-oeste E de todo o território nacional Aí temos padrão E manutenção de qualidade Seguida por um protocolo Acima das recomendações Solicitadas pelas montadoras Sem falar da equipe Que é altamente qualificada E preparada pra realizar Mano do seu e sua caminhonete E aquele abraço Que é isso, hein? Quase que eu marejei os olhos Aqui agora Quase que eu lacrimédio Aqui agora Quase que eu vou suar Pelos olhos Homem não chora, hein gente? Homem só sente raiva e calor, hein? Gustavo Silvio A culinária matogrossense é conhecida Reconhecida por pratos excelentes Você vai comer uma Maria Isabel Farofa de banana Paçoca de pilão Mujica de pintada Já comeu jacaré ensopado Jacaré milanesa Já comeu Nossa Tá dando droga na boca Tudo aqui Você vem aqui Nessa região Então você faz o que? Você vem aqui Experimenta comer aqui Um peixe de rio mesmo Você vai num poconé Numa peixaria perto Na beira do rio Você come um peixe de rio, gente Nossa Não é bom demais Entendeu? E aí você aproveita E conhece Chapada dos Guimarães É caminho do centro-oeste pra cá Você conhece Nobres É caminho do centro-oeste pra cá Você faz um desvio Alguns quilômetros ali Você vai no Pantanal Mato Grossense Que é através de poconé E E chega em Sinop A 500 quilômetros da capital Chicxou Muito obrigado Que estava se ouvindo Estamos juntos, cara João Matheus Oliveira Vieira Boa noite Me tira uma dúvida Que ainda ficou Com a tração da minha Triton Ligada no 4x4 Normal Eu não consigo fazer Curvas fechadas Ou esquinas E nem manovar o veículo Ela parece que segura o carro Isso é normal Em dias de chuva Na pista Tem diferença Andar com 4x4 ligado Obrigado Aguardo a sua resposta João Matheus Belíssima pergunta Muito boa mesmo E sim É por isso que eu aconselho Vocês não andar Acima de 60, 70, 80 Por hora Com a tração ligada Não anda Que o carro muda o comportamento Essa 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 Resistência Essa resistência Em fazer curvas É normal Quando você lhe 4x4 Ela fica assim mesmo É ruim para manobrar Principalmente se você tiver reduzido Mas vamos lá João O pneu Os pneus São do mesmo tamanho São idênticos Mesmo tamanho Isso também interfere muito No comportamento do carro Muito Se os pneus forem do mesmo tamanho Espessura Diâmetro Largura Tudo É normal Então é um comportamento Normal sim Por que eu estou pegando os pneus Moçada? Porque se o pneu for diferente Vai dar a diferença No sincronismo Dos dois eixos E pode ser muito mais alto Esse sintoma aí Eu já peguei Hilux Que trocou o diferencial Quando você ligava A tração Ela não andava Ela parecia que ia quebrar No meio Fazer Já passou um vídeo Com esse serviço E aí a gente Aí o que acontece Tem que colocar o diferencial igual Ela só andava Quando a estrada de chão Na estrada de chão Ela andava Só que o pneu da frente Ia Parece que estava freando O de trás ia empurrando E o da frente Dava uma volta E derrapava Dava volta a volta Que derrapava Dava No asfalto Não andava 4x4 Um arraio turbo 2004 Então No seu caso aí Se tiver tudo normal Nunca foi mexido Diferenciais É normal sim Mesmo tudo normal Certinho Tudo dentro Da originalidade É normal Quando está 4x4 ligado Mudar o comportamento Da camionete Em curva Em manobra É normal E força tudo mesmo É por isso Que eu ensino pra vocês Vai usar um 4x4 Linha reta Evita fazer Curva fechada Tem que manobrar 4x4 Tem problema Mas não fica fazendo Toda hora Isso Vocês viram Aquela senhora da Garbosa Lá Em Tamboriu Eu tive o 4x4 No asfalto Senão não sair daquela Desnível Vocês viram esse vídeo Esse vídeo aqui Na expedição Na expedição Garbosa Quase capotei A Garbosa Quase capotei Tá lá Beleza Jonas Cândido Costa Parabéns Para nós inscritos É um sonho A ser realizado Para você Foi um sonho realizado Um dia Leva a sombra branca Aí gente O Jonas Cândido Falou que é um sonho realizado O Leandro Matzenbach Já falou Que sonhou um dia Que eu na Mega Sena E trouxe que eu não é dele Aqui para fazer revisão Sério Sério Será que eu já coloquei O áudio dele aí Faz o seguinte Escuta o áudio Que ele me mandou Ele falou que eu na Mega Sena E E Eu fazer caminete Para revisão Escuta aí Olha Esses dias Esses dias Eu estava Estava dormindo E sonhando Que eu tinha Visto o negócio Do FGTS Lá na conta E tinha dado Uma grana boa Daí eu pensei Assim Bah Vou pegar Vou viajar Até A oficina Na tua oficina E fazer Uma Aquela Arrumação Águia Aquela Desmontar tudo Tirar todas as borrachas Botar borracha nova Limpar tudo Fazer todas Tirar algum Vazamentinho Alguma coisa Olha o sonho Olha a loucura Do sonho E viajar Toda essa coisa Só para conhecer Vocês Fazer o protocolo Águia Na minha L200 Bah já pensou Que show de bola Viu aí Fazer Botar uma caminhada Do protocolo Águia Já é Objetivo de vida Glória a Deus Por isso Glória a Deus Por isso Toda honra E toda glória Seja dada Ao nome Do Senhor Jesus Cristo Lais Cavalcante Quero saber Se dá para colocar Motor a óleo Nela A óleo Deve ser a óleo Diesel Não é isso Olha isso Mecânica não tem limite Você pode botar um motor Hidráulica Primeiro Vai olhar A legislação Porque eu sou capaz De afirmar Que não pode trocar Não se troca É mais De caminhonete Motor Legalmente falando Você não coloca Mais um motor De gasolina E troca E documento Não faz mais Portanto Divido A toda demanda De serviço Mecânico Elétrico Hidráulico E eletrônico E mais A parte legal De documentação Não compensa Dá para fazer? Dá Compensa? Não O Luiz Eu não vou falar O sobrenome dele Para não Só o Luiz Só o Luiz Escuta Ué Mas dizem que a tal Hilux Não quebra Todo veículo Quebra Se não tem Mantenção Agora sim Me jogo direto Em um Action Sport Olha o demônio Action Sport Olha o demônio Conforto Sem igual Se alguém Dizer Se alguém Estiver interessado Em um sanguion De Action Sport Fala com o Luiz Fala que ele Está vendendo Ai meu Deus do céu Os amantes De Mareia Action Sport A empresa Sanguiong Já até saiu do Brasil Gente Conforto Sem igual SW4 Gente Não se iludam Tá Não se iludam Você sabe a história Do cavalo O cavalo O cara tinha um cavalo Você não Eu vivia feliz Ai chegou um amigo dele E falou assim Por que você está tão feliz Por causa do meu cavalo Por causa do seu cavalo É Por causa do meu cavalo Ele é bom de trote Bom de Laço Bom de corrida Ganhador de corrida Eu aposto nele Ele ganha Mansinho Bom de cela E ainda faz café Eu falei o que? Você tem que vender esse cavalo? Não Não vou vender não E cada dia que passava O cara mais feliz ainda Com o cavalo Até que um dia O cara insistiu Insistiu E vendeu o cavalo No dia seguinte Que ele vendeu o cavalo O comprador Voltou lá Que que é isso? Você falou pra mim Que esse cavalo Era excelente Era bom de corrida Bom de trote Bom de cela Ainda fazia café Esse cavalo é preguiçoso Tá manco no pé Não corre Perde todas as corridas Rui de trote Não aceita a cela E não sabe nem acender o fogo Como que você vai fazer café? Aí o vendedor Falou assim Fala baixo Senão você não vai vender ele Pra outra pessoa Entendeu gente? Se você gosta do Actionsports Cara Parabéns pra você Mas não vamos falar Que esse é igual Se você é igual Não precisa ser do mercado Por favor Não vai botar a culpa No mecânico lá Não vai Gente Por favor Já ensinei isso várias vezes aqui Matheus Romero Netão Parabéns pelo canal Estou adquirindo a Raylux No modelo Garboso Não tem que saber Se aconselhava a troca Da correia dentada Mesmo o antigo proprietário Tendo rodado apenas 4.007 anos Ele fez a troca Assim que adquiriu Um abraço E Rebos Olha só que interessante O que eu falei pra vocês Nesse vídeo Eu não falei que O modelo Garboso Está sendo procurado Mais um aqui Ô Matheus Eu te falo o seguinte Primeiro Qual a marca da correia Que esse senhor colocou Segundo Ele trocou Certinho Retentores Pensou tudo Terceiro Pra você ter uma tranquilidade Eu trocaria Por quilometragem Óbvio que não Não é gente 4.000 km Está zero a correia Mas 7 anos Você vai Por exemplo Você vai Pescar com o caminete Dessa Vai fazer uma viagem Você vai ficar Pensando naquela correia E se essa coisa Rebentar Aí tudo Qualquer barulho Que der Só falar Ixi a correia Rebentou E se por acaso Rebentar mesmo Por que que eu não troquei Então Matheus Por quilometragem Claro que não precisa trocar Por tranquilidade Precaução Eu trocaria Sem dúvida alguma E já aproveitava Pra limpar O compartimento da correia Lavar o radiador Colocar aditivo Trocar os retentores De comando De virabrequim Tensor Corrido Tudo fazia uma geral Na frente ali Pro protocolo águia Beleza? Mister Elipso Neto Eu lido Que a crescente edição Do biodiesel No diesel Tem feito aumentar A higroscopicidade Do diesel Retirando o ator De água Da atmosfera E finalmente Separando A fase aquosa No filtro Ou no tanque E também Aumentar A prolificação De bactérias A boa que você mostrou Mas que beleza Netão Entendeu o que ele falou? BDA é a cultura BDA é a cultura Higroscopicidade Fala agora você aí Higroscopicidade Fala aí bem rápido Três vezes Se rolou né O que que é isso? O fluido de freio É hidroscópico Ele absorve a umidade do ar Absorve a umidade do ar O diesel também Absorve a umidade do ar Não a toa Ambos são feitos O biodiesel Aumenta essa Higroscopicidade Porque é um óleo vegetal O fluido de freio Ele é baseado de De mamona Não é isso? Não sei Não, não é de mamona Ele é feito de glicóides Isso mesmo Glicóides E o glicóides É o tipo de composto Orgânico Que apresenta em sua estrutura Dois grupamentos Hidróxilas OH Ligados a átomos de carbono Separados Outro nome desses compostos É diol Os glicóides Estão relacionados a Alcoois Que possuem um grupamento Hidroxila Ligado a um átomo de carbono Doutor O que que ele é feito Ele é feito de Olha só Fluido de freio Base sintética Base mineral Base de silicone E base de glicol Destes fluidos Utilizados nos carros São a base de glicóides Regidos pela norma DOT Ou seja Na minha época Eu falava que ele era feito De mamona Mas não Eu não sei exatamente A origem da matéria-prima Para chegar a glicóides Entendeu? Eu não sei exatamente aqui Eu me lembro Que eu fiz um curso E nesse curso Falou que era Que era Na faixa de Era vegetal A origem Orgânica Então O fluido de freio Também é higroscópico O biodiesel também é E isso aumenta A higroscopicidade Quando chega dentro Do tanque ou do filtro Vai separar A fase aquosa Aquela água toda Nessa separação Produz aquela borra Isso está Ele fez um comentário Num shorts Que eu coloquei aí De um tanque Altamente contaminado Por aquela borra Dentro lá do tanque Beleza guerreiros? Então O fluido de freio Também absorve água E o biodiesel também Inclusive dos postos Tem aquele filtro Que separa a água Do óleo Por causa disso Dessa higroscopicidade E ela Produz essas bactérias Dentro do tanque Por isso que é sempre O óleo Que é um aditivo Limpar o tanque A cada 80 mil quilômetros Sempre Beleza guerreiros? Mitterilipso Nota 10 Ele estava lá no encontro Estava lá no encontro Escritor Gente boa Nossa Bom de papo Gente boa Tirou foto com o Miguel Tudo Nelson Báss Boa noite migão Você não acha que está errada A concessionária Lançar um carro Com motor de alto nível Um carro caro E deixar o cliente A deriva Com motor Eu acredito Alguma lei Para que o consumidor Tenha seu direito Não pode ser Ele criar o veículo Comprado E ficar no prejuízo Sem ter a quem recorrer Não acho Que acredito Que não pode Nelson Cara O O código de defesa Do consumidor É muito vago A questão é isso aí Existia aquele termo Que as fábricas Têm que manter peças Por 10 anos Certo? Aí depois Mudou agora Para que as fábricas Podem manter peças No tempo que achar necessário Ou seja Se elas acharem que 3 meses É necessário Morreu o assunto Você quer uma lei Então tá Vai você e processa A Ford A Chevrolet O que acontece? Nada Você vai brigar 10 anos Contra uma corporação Como essa? Não adianta O que você tem que fazer É se sentar nesse estresse Por que você vai passar por isso? Aí eu entro na justiça O seu tempo é tão Você não valoriza o seu tempo? Não você Nelson Você que eu digo Você que está me ouvindo Não Nelson Nelson fez uma pergunta Inteligente Que muitos de vocês Também podiam pensar sobre isso Gente Lei no Brasil Vai para Segunda instância Primeira instância Terceira instância Quarta instância É STF Não sei para onde Vai 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 Tudo isso Aí você vai ficar recorrendo Ninguém ganha Você sabia Que tem uma lenda No meio automobilístico Que as empresas Elas sabem Que um carro tem defeito Elas sabem Que solta roda Que pega fogo Que fulho motor Elas sabem O eixo traseiro quebra Sabem disso Mas elas preferem Não arrumar Porque consertar É mais caro Do que eventuais Ações Que elas vão receber Na justiça Então elas deixam As ações correrem Vão correr por 10 15 anos Na justiça A indenização Que ela porventura Posso pagar A alguém É muito mais barato Do que tirar 30 mil carros De rua E trocar Uma determinada Peça defeituosa E vai que Nessas 30 mil carros Somente mil Desse defeito Pode ser Que mil pessoas Morram Por uma roda Que solte Por um carro Que pega fogo Vocês lembram Na década de 90 Quando os vexas Pegavam fogo Quem lembra disso Saiu Saiu um jornal Um vexas que pegou fogo Inclusive Falam até que uma família Não sei se é verdade Pode ser lenda de internet Ou lenda urbana Que uma família Morreu Pegou fogo No acidente Não foi Não Pegou fogo Parado Começou Começou a pegar fogo Ali O dono parou Do carro Para ver Pegou fogo Morreu Pode ser verdade Pode ser mentira Só estou contando Que tem aquela Máxima O povo aumenta Mas não inventa Portanto Nelson Cara Ela existe A garantia Não sei O quanto Funciona É que nem a garantia Da Ford De 10 anos Para os câmbios I-Shift Primeiro que já está acabando Essas garantias Já estamos em 2022 Então Essas garantias Estão acabando Mas vocês foram Pesquisar Como é que Funciona Essa garantia Do câmbio I-Shift Para você Ter essa garantia Você precisa trocar Determinada peça Lá no câmbio Que é caríssima 7, 8, 10 mil reais A peça lá Ou seja Você está pagando Pela garantia Então Você tem que entender Que um jogo Com gigante Você não ganha Um jogo Com gigante Você não ganha A melhor coisa A fazer É não Comprar Caminete Como essa Agora Se você comprou Você viu Toda a novela Dessa caminete Eu mostrei Essa diferença Nesse vídeo No último vídeo Do ano Sabadão do ano Que é esse vídeo Aqui Eu mostrei Que quase deu Polícia O don do carro Veio com uma intenção Queria que eu desse Garantia Da gambiarra Que ele estava fazendo Que eu disse Desde o começo Que não ia dar certo Desde a caminete André De vim Para cá Eu falei Que não dava certo Comprar o cabeçote E ele quis fazer E aí Você Nesse vídeo Tem várias peças Que vieram erradas Tudo errado Junto Tudo errado Então Quem quer arriscar Arrisca Comprar o cabeçote Espero o motor fundir Procure na internet Peça xingling Não vai ter Vai vir errado E processar o Chevrolet Espera aí 15, 20 anos Para receber Para ganhar Ou para não ganhar nada Evita isso Cara Evita O certo é evitar Eu sou da seguinte maneira Você tem que evitar Certo Não tem Negócio de você Vou entrar na justiça Você acha realmente Outra Você já sabe Como é que funciona a justiça Um juiz Não quer saber Do seu depoimento Não Quer No sentido Testemunhal da coisa Mas para provar Um caso como esse Tem que ter papel Tem que ter laudo Você vai gastar Vez em um laudo De um motor desse Quase o preço Para comprar um cabeçote Melhor Não se envolva com isso Não se envolva Rosivaldo BP Bom direitão Beleza Compensa investir Em um Hilux 2004 Nos dias de hoje Sabe de alguma Top das galáxias Por aí O que foi Que eu disse Nesse vídeo As pessoas Estão buscando Estas caminhonetes Quem tem a sua boa Segura Invista nela Vai valorizar Muito Rosivaldo Compensa Cara Hilux Qualquer Hilux É boa Hilux É investimento Hilux É investimento Qual que é o problema Em 2004 Radiador Essa sofreu Com radiador Já falei Várias vezes Então essa sofreu Muito com radiador Então Eu compraria Um até 2001 Que é 2.8 A 2005 e diante Certo Claro Que é 2004 Vai estar na fase De 50 mil A 2005 É na fase de 100 Porque é 2004 A 2005 e diante É outro forte Uma nova categoria De caminhonete Mesmo sendo A Hilux De uma nova categoria Agora Sabe de algum Top das galáxias Olha Se você souber Aí você me fala Igual eu falei Para o cara Ele está procurando Uma impecável Eu também estou Está todo mundo Então Você procura aí Beleza Vieira Vieira veio aqui Fazer a revisão Pós compra do Corolla Show de bola Estive lá Família Águia Outro nível Parabéns Parabéns Neto E todos os colaboradores Da Águia São pessoas finíssimas No trato E do conhecimento Obrigado Águia Sinop Vai Vieira Vieira é o nosso CEO É o proprietário É o dono É o encarregado Do grupo de Whatsapp Do nosso canal Se você quer entrar No grupo de Whatsapp Do canal Vai na rede Atestando o vídeo E tem Vieira E o telefone dele Manda um alô Para ele Que ele estiver Adicionando o grupo Beleza E ele veio aqui E agarrou na orelha E mostrou Que está Engajado com esse canal E com essa empresa Com essa oficina E conosco Que trouxe o carro Para fazer revisão Chique Show Vieira Muito obrigado O Washington Netão Meu pai questionou Me compraram uma 4x4 Com motor 4D56 Eu como proprietário Não recomendo Nem para inimigo Washington Você está certinho Não adianta As pessoas falarem Que tem kit gelo Que tem isso Que tem aquilo outro Que troca o radiador Que troca a bomba d'água Que coloca Não Não compra Evita O que eu acabei de falar Para o nosso amigo ali Da 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 S10 de 180 cavalos Evita gente Evita Não compra Não importa O que falem para você Essa motor Quando a desse acontecer Não é só ruim de motor Ela é ruim de câmbio Ela é ruim de direção Você qualquer curvinha Você tem que manobrar Ela não tem um raio De giro bom não Diante de giro Ela é baixíssimo Quase não vira Ela é O que ela tem de bom É o diferencial traseiro Só O resto é ruim A carga de transferência é fraca O câmbio automático é horrível Por mais que seja aí sim Eu acho que a caloria do motor Estraga o câmbio Só pode Que aí sim É uma marca boa Então de direção De direção já falei Eu não aconselho em nenhum momento Eu não entendo Esses fã clubes De L200 aí não Triton é boa Triton é nave espacial Triton é chique show 456 de jeito nenhum Agora quer comprar uma pior É a Pajero 456 Aí meu amigo Aí é fria Beleza Não recomendo Não Eu não recomendo Quer comprar Compra Mas eu não recomendo E para encerrarmos Com chave de ouro Chave de diamante Cravejada de prédios preciosas Com um pouquinho De nióbio em cima Assim Um pouquinho de nióbio em cima Salpicada de nióbio W987 Na verdade Nós que frequentamos Uma oficina como a águia Temos que ser consciente De que estamos andando Em veículos considerados Restinhos de ricos Na maioria das vezes Quando as pessoas Que compram o veículo zero Na maioria das vezes Usam por no máximo Três anos Ou cinquenta mil quilombros Portanto As manutenções mais pesadas E caras Ficam para o segundo dono Em diante E isso deve ficar bem claro Para nós Donos de carros usados Que o valor do serviço A ser realizado É mais caro W987 Onde que eu assino? Isso é sabedoria pura gente Isso é conselho Para você Que quer entrar no mundo Das caminhonetes Eu vou falar para você O seguinte Não se enganem Ah Minha caminhonete é 2010 2011 2005 A peça é 2022 O ano da sua caminhonete Tem nada a ver A peça nova É o ano Da sua Da sua O ano O ano da sua Não importa o ano Da sua caminhonete Vai trocar uma peça O ano é zero É 2022 Peça caro E caminhonete Gente Não adianta Caminhonete Por que que é caro Porque não tem demanda A caminhonete vende menos Que qualquer carro popular Aí as fábricas de outro peça Vai ligar menos peça Então nós temos menos opção E marcas boas Para essas caminhonetes Aí geralmente cai na mão Das concessionárias Em alguns casos específicos Como nosso amigo do Sanguiong Ou qualquer outro carro Desse importado Que o dono diz Que é excelente Inigualável Num troco por 3 Esse W4 Tá Mas toda vez que eu precisar De uma lanterna De um vidro De uma tampa De um acabamento De um botão Eu não acho nunca mais Na vida E carro tem tudo isso Beleza Então O W9 Está certinho Você comprar uma caminhonete E você vai ter um preço Mais caro Só que tem uma coisa Deixa eu contar uma coisa Para vocês aqui Um mostrador de Gol Hoje está na faixa De 700 reais Um mostrador de Gol 500 a 700 Porque eu não sou Não me enganente viu E o de Hilux É 300 e pouco Ou seja Um mostrador de Gol Mais caro de Hilux Só fazer outras coisas Também Um bico de Hilux Para você fazer uma revisão Completa De qualquer carro Qualquer carro popular Não é um bico só de Hilux Um bico de qualquer caminhonete Dessas aí Você faz uma revisão Em qualquer carro de gasolina Um bico só Então imagina quatro Todo bico de caminhonete Está na faixa de 3 a 5 mil reais Vezes 4 dá 20 mil Então a troca de bico Você compra um carro Olha só que coisa Beleza guerreiros Então Gente Mas é assim A gente trabalha para que? Para que você trabalha? Para viver sempre fazendo conta? Não que você vai viver De extravagância Não é isso Mas você precisa realizar seus sonhos Se você tem um sonho De ter um sanguinho Action Sports Compre Compre Você não viu o nosso amigo falando E o Lulu falando É bom Então você compra Entendeu? Você quer ter um 4256? Compra Não tem Não analisa não Rapaz Garra na orelha Jesus está voltando E aí depois Você não vai ter comprado Seu 4256 Você não vai ter comprado Sua sanguinho Então se compra Então se compra Não fica fazendo conta não Você não faz extravagância Você junta o dinheiro E mete a cara Entendeu? Você quer ter Não importa Não importa Faça isso Beleza? Então Essa palavra Fica essa dica aí Camionete É mais caro Gente Uma revisão completa Na camionete Dependendo do ano Você gasta quase o preço dela Você gasta 20% Você gasta o valor Mais que o dobro Entendeu? Por que? Porque você troca tudo É só você fazer o seguinte Você já tentou montar uma camionete Lá na concessionária Me falaram uma vez Que a concessionária calcula O preço das peças Tem que dar 1 milhão de por cento Tipo se a camionete É 300 mil reais Tem que dar 1 milhão De lucro Todas as peças dela Então pra você Comprar um camionete Peça por peça Tem que dar 1 milhão de por cento Então 300 mil Mais 1 milhão de por cento Dá quanto? Dá 1 milhão 6 euros Mais 3 euros Vai dar 3 trilhões Mais ou menos isso Então 3 trilhões Não 3 bilhões 3 bilhões É isso? Então o que acontece? É um preço absurdo Entendeu? Que é 1 milhão de por cento Em cima E como eu falei pra vocês Um cabo Um cabo Do câmbio automático Da Pajero Sport Motor 456 Tá 8 mil reais Não 3 mil reais 3 mil reais Um sensor traseiro de roda Tá 8 mil Então vai somando Pra ver quanto vai dar No final Vai dar isso mesmo Vai dar 1 milhão de por cento De lucro Então A gente tem esse mente Beleza? Desta maneira Nós ensinamos mais um vídeo de sabadão Para nossa tristeza Esse formato nosso é legal, né? Então Olha o mate aí Então É isso aí A partir de semana que vem Eu acredito que voltaremos Com a programação normal Segunda, quarta e sexta Live na terça-feira Vídeo de sabadão Sábio de manhã Vídeo de especiais Domingo Amanhã Se Deus quiser Não perca o vídeo Da Charmosa Eu vou fazer força mesmo Eu vou me esforçar Para porque ele é amanhã No ar E dia 8 Não é terça-feira agora, tá? Dia 8 de fevereiro Vamos ter uma Vai ter um Se o pessoal confirmar Já me falavam Vieram aqui ontem Conversar comigo Se eles confirmarem No dia de fevereiro A palestra Vamos fazer aqui na oficina Uma palestra E De câmbio automático Beleza? E vocês vão participar Ao vivo e acordos Por favor Não façam perguntas, né? Como é que vão responder perguntas? Se eu não vou estar No teclado aqui Percebeu? Não adianta me dizer perguntas Alguém ainda vai me dizer perguntas Vocês vão ver Beleza, guerreiros? Chique show, né? Fala isso Vamos mostrar A Charmosa Olha ela lá Terminando, ó Eu não falei que estava no checklist? Olha lá Ela no checklist Show de bola, né? Exatamente Amanhã lava E a gente termina o vídeo Beleza, guerreiros? E aí eu gravo a última parte E coloco no ar domingo Se Deus quiser Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua permanente Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço So... Transcrição e Legendas Pedro Negri